Foda-se, não tô nem um pruco preocupado com o palpite Pois no passado eles me deixaram triste Julgaram e falaram que eu não ia conseguir E aí, bico, olha pra mim, de nave Aumento o som e não quero saber de nada A cada trago uma viagem inexplicada Fazendo bem ou fazendo mal, Zé Povinho fala Nós tá suave na quebrada É o toque, o menor que o que acelera me sem cilindrada Em choque, o menor que passou de travando, mandando pras gata E as glox, nós saca do malote Levo o vinho, ficou em choque É o toque, o menor que o que acelera me sem cilindrada Em choque, a novinha passando e mandando só aquela piscada E agora, foda-se, não tô nem um pruco preocupado com o palpite Pois no passado eles me deixaram triste Julgaram e falaram que eu não ia conseguir E aí, bico, olha pra mim, de nave Aumento o som e não quero saber de nada A cada trago uma viagem inexplicada Fazendo bem ou fazendo mal, Zé Povinho fala Nós tá suave na quebrada É o toque, o menor que o que acelera me sem cilindrada Em choque, o menor que passou de travando, mandando pras gata E as glox, nós saca do malote Levo o vinho, ficou em choque É o toque, o menor que o que acelera me sem cilindrada Em choque, a novinha passando e mandando só aquela piscada Agora, foda-se, não tô nem um pruco preocupado com o palpite Pois no passado eles me deixaram triste Julgaram e falaram que eu não ia conseguir E aí, bico, olha pra mim, de nave Aumento o som e não quero saber